Samanta passou quatro meses nos cursos profissionalizantes do PROPAC. Ela já faz estágio e conta que foi um curso bastante proveitoso. Foi tudo dentro do que a gente previu, que afinal de contas é um curso profissionalizante, né? Então a gente teve, nossa, melhores professores que você possa imaginar. E é uma oportunidade que está abrindo portas para a gente. Tipo, eu já estou trabalhando na rádio, então é um caminho que você tem para que você possa fazer uma faculdade depois de jornalismo, para que você se interesse pelo assunto. Ao todo, foram 74 jovens que fizeram o curso do Programa de Profissionalização Adolescente Consciente. Foi a 19ª turma. A presidente da entidade, Karina Barone, fez a entrega dos certificados aos formandos. Isso é só o começo, eu acho. A conquista até agora, eu falo que eles já estão vitoriosos por ter chegado até aqui, mas muita coisa boa está por vir. No curso do PROPAC, que tem duração de quatro meses, os alunos passam por diversas oficinas profissionalizantes. É um projeto social que atende jovens entre 14 e 17 anos. Para os formandos, a expectativa agora é de uma colocação no mercado de trabalho. Esse curso no PROPAC foi bem proveitoso para você? Foi bastante, eu aprendi muita coisa útil. Esse curso nos abriu um leque imenso, porque nós hoje aprendemos um pouco sobre o mercado de trabalho, a colocação, o que devemos fazer, uma postura ideal para entrar no mercado de trabalho. Hoje, acaba sendo uma das credenciais de várias gerações, de várias turmas, terem passado pelo PROPAC e isso acaba sendo um bom diferencial nas empresas de Varginha. Hoje, essas empresas, elas reconhecem, através de várias parcerias, e essa parceria a gente tem que destacar também com o Ministério do Trabalho aqui de Varginha, que abriu e sensibilizou vários empresários para que a gente possa acatar esses jovens que estão saindo aqui dessa formatura e entrando no mercado de trabalho e precisam ter a sua primeira experiência profissional. É muito satisfatório a gente ver, na alegria desses jovens e também dos seus familiares, que de alguma forma nós ajudamos ou demos um empurrão no potencial de cada jovem que tem aqui em Varginha. Então, a gente está muito feliz e mais uma turma está sendo entregue à Varginha.